E aí pessoal, Daniel Parque, professor de segurança e instrutor de armamento e tiro, tô aqui pra falar sobre armas de defesa residencial e armas de defesa do campo E a gente vai falar de armas longas hoje, né? O primeiro vídeo que eu fiz foi a respeito das armas curtas, né? E hoje nós vamos falar das longas Bom, armas longas nós temos dois tipos, tá? Nós temos as armas raiadas e as armas lisas, de alma lisa, né? Dentro do armamento, dentro do cano, a gente tem isso aqui que a gente chama de raia, né? E pra que servem as raias? Servem pra dar direção ao projeto que tá saindo pelo cano Então, vocês podem ver que ele tem uma direção, no caso aqui é sinistrógeno, né? Que gira pra esquerda E a gente tem alguns que são destrógenos, eles giram pra direita, né? Aí, o que acontece? Quando o projeto passa pelo cano, ele acaba ganhando uma rotação, né? Que ele pode girar ou pra direita ou pra esquerda, né? Ou sentido horário ou sentido anti-horário Aí nós temos aqui as raias sinistrógenas, como eu falei, né? E aqui as raias destrógenas Que vai fazer o projeto virar pra direita ou pra esquerda, tá? Dizem, né? Dizem alguns atiradores aí que faz diferença quando o tiro tá em, digamos assim, a longa distância, né? Que até a rotação da terra pode fazer a diferença em você acertar o seu alvo ou não, né? Então, a gente tá falando de tiros aí a um quilômetro, um quilômetro e meio, dois quilômetros Aí a rotação da terra faz a diferença Portanto, o fato do projeto estar girando pra esquerda ou pra direita, né? Sentido horário ou anti-horário Pode acabar fazendo a diferença aqui no... Você conseguir acertar o seu alvo ou não, tá? Hoje a gente vai falar do quê? É dos tipos de armamento que nós temos disponível no mercado brasileiro Nós temos aqui as armas de alma raiada Que são ação por repetição, né? Então, a cada movimento da alavanca aqui Você coloca mais uma munição na câmara, né? Então, elas são bem... É o que o pessoal chama de... As Papa Amarelo, as Winchester É isso aqui que eles estão falando, tá? Esse tipo de armamento aqui, tá? Na minha opinião, eu já tive uma Action Lever, tá? Uma Rossi da década de 90, série B E eu acho que um bom equilíbrio Tanto pra comprimento do cano Quanto pra distância que a gente consegue acertar o alvo Que a maioria dos alvos que a gente vai atirar com esse tipo de carabina aqui Estão na faixa dos 50 metros de distância, né? 50 até 75 Acho que 100 metros já tá forçando um pouquinho a barra, né? Pra mira aberta E é possível acertar o alvo no centro, né? De um alvo humanoide, por exemplo, né? Com em torno de 50 centímetros de largura por 80 centímetros de altura Você consegue acertar com certa facilidade 50 metros a 75 metros de distância Utilizando a munição 38 O cano O comprimento do cano ideal Seria de 18 a 20 polegadas Na minha opinião, tá? Cabem aí Mais ou menos 10 Ou 11 munições 38 Perdão São 13, 14 munições 38 Ou no caso Na minha que calçava 357 Acho que cabia 11 munições de 357, tá? Então, na minha opinião Se eu fosse comprar uma hoje Compraria uma inox Pensando aí na questão da manutenção Até porque você Não vai precisar limpar tanto o cano assim, né? Não vai ficar enferrujado, enfim E 20 polegadas Essa seria a minha escolha hoje Pra uma arma de defesa do sítio, por exemplo, tá? Uma segunda arma Se eu fosse comprar Eu provavelmente adquiri uma monotiro aqui Cadê? 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 Tá na outra aba aqui As espingardas monotiro aqui Em calibre intermediário Nem em 12 Porque eu acho que é exagero Né? Pra pequenos animais Tanto pra defesa residencial também Hoje eu tenho uma visão Um pouquinho diferente Do que eu tinha Até um tempo atrás Que quanto maior o calibre menor Depois de atirar bastante De calibre 12 Eu mudei um pouquinho a minha visão Eu acho que é overkill Pra maioria das aplicações Que eu tenho Numa fazenda, né? Eu iria de calibre 20 Ou de calibre 16 Isso pensando também No custo da recarga Na questão do Da aplicação Né? E uma monotiro mesmo Que eu não vejo muito sentido Assim Em uma defesa de campo Assim Você ter uma pump Tá? Eu acho que uma monotiro Com cano um pouco mais longo Seria É mais viável Até porque o peso da arma Né? Que é bem mais leve Né? Se for comparar Acho que uma pump Deve pesar o dobro Do que uma calibre 20 Por exemplo Pesa aqui Tá? E a monotiro É um tiro só Então você leva as munições No bolsinho Enfim Pra fazer suas patrulhas Lá na sua fazenda Né? E se eu fosse Precisar de uma outra arma No campo Muito provavelmente Seria uma 22 Tá? Hoje Saiu o novo decreto Aí falando que As semiautomáticas Estão Na categoria restrita Né? Então Enfim Mas seria uma 70-22 Né? Pode ser uma Uma 22 aqui Tactical Ou pode ser uma 70-22 Way São ambas muito boas Tá? É Não tenho muito Eu não vejo muito sentido Nessas 22 É tipo Rio Bravo Né? Até porque O tipo de uso dela aqui É muito limitado Na minha opinião Tá? Eu acho que a 70-22 Ela consegue E com certeza Tem mais acessórios Na 70-22 Do que Nessa Rio Bravo Aqui Essas aqui Com aparência Mais tática Seria mais pra Treinamento Talvez Né? Tem as 12 aqui Cheia de Frufruzinho Aqui Na minha opinião A 12 Pistol Grip Ela tem alguma Desvantagem Em relação A 12 Com coronha Fixa Né? Então Se eu fosse Comprar uma 12 Hoje Compraria uma 12 com coronha Fixa Igual a essa Daqui Tá? É... Não vejo tanta vantagem Aqui, né? Nesse ajuste Aqui do pistol grip Tá? Até pela forma Como eu manobro Essa daqui Em ambientes confinados O pistol grip Acaba Atrapalhando Um pouco Né? Eu prefiro Que seja A coronha fixa Aqui Tá? E com certeza Eu iria de 16 polegadas Depois de Bastante tempo Que eu tenho Essa 16 Eu treinei bastante Com ela Eu acho que é Mais... Faz mais sentido Até pro tipo De uso Que eu faço Obviamente Vai ter vantagem De agrupamento Né? Com cano de 24 polegadas Por exemplo Né? Mas Eu não acho que seja Assim Um pouquinho de treino Acho que eu já consigo Tirar essa diferença Né? E a de 24 polegadas Por exemplo Ela tem Maior peso Por conta Por conta Da situação Do cano maior Né? Então Acho que é Mais vantagem A de 16 Até pra É... Enfim Pra todas Pra todas As situações Que eu vou utilizar Uma 12 Acho que a 12 De 16 polegadas É a mais Equilibrada 14 Acho que é Primeiro que Pouca munição No carregador No tubo carregador E... Eu acho que Falta um pouquinho Coisa aqui De distância Aqui, né? E... 14 polegadas Acho que É um pouquinho Curta demais Tá? Então 16 Seria a minha escolha Eu já tenho Tanta de 19 Quanta de 16 Né? Eu acho que a 16 Ela me atende melhor Que a de 19 Enfim Outra arma Que eu teria Pra defesa Residencial Nesse caso Tá? Eu teria uma CTT-40 Né? Eu já tenho uma Eu acho É... Bastante interessante Eu fiz um review No meu canal Vida de atirador É... Tenho A CTT-40 E eu já atirei Bastante com a SMT-9 Também Eu acho que é Bastante interessante Como uma arma Tática, né? Pra CQB Pra Close Quarter Battle Então Uma situação aí De invasão residencial Então a arma de escolha Que eu teria Pra me defender Seria uma Uma dessa daqui Ou uma dessa daqui Tá? É... E é bom por quê? Porque a munição De 40 De 9mm Ainda são acessíveis Né? Então quem faz recarga Sabe exatamente Que eu tô falando É... Depois veio essa Brigade Aqui Que eu acho Bastante interessante Tanto nessa configuração De 9 polegadas Ela existe também Na configuração De 14 Eu acho 14,5 E... Achei interessante Outra opção Bem interessante Seria a Fire Eagle Inclusive eu tenho Autoração de compra Mas não pretendo comprar Uma Fire Eagle De... Se eu não tô enganado É 8,5 polegadas Existe a versão Mais compacta De 5,5 polegadas Que inclusive No meu canal Eu tenho atirando Com ela Ambas Tanto a Brigade Quanto a Fire Eagle Utilizam carregador De Glock Então é bastante fácil Você encontrar aí Os carregadores No mercado Tá? Então essa seria A outra opção De defesa residencial Eu não teria o T4 Primeiro Porque é difícil Você arrumar munição Pra ele Então poucas lojas Que vendem E quando tem O preço é Abusivo Pra dizer o mínimo Né? Acho que não é muito Interessante assim Pro atirador médio Ter uma Ter um fuzil Tá? Tanto que eu Bom, eu desisti Desse calibre Não vejo mais sentido Em manter um calibre De fuzil Tanto que As aplicações Que eu tinha também Deu poucas Pouquíssimas instruções De fuzil E tem pouca procura Poucos atiradores Compraram Né? E quem comprou Fica com medo da munição Né? Do custo da munição É um pouquinho De história aqui Isso aqui é uma bola De canhão De Um Pound Ou uma libra Né? Dá 453 gramas Se não me falha a memória E da onde que vem Os calibres, né? De Cartucho De caça É... Basicamente pegaram Essa bola aqui Dividiram em 12 Né? E fundiram novamente Fizeram 12 bolas Esferas Assim, né? E esse é o 12 Gauge Né? O 10 Gauge Seria essa bola Derretida em 10 Pedaços Né? Cada pedaço Seria... Cada um pedaço Seria um 10 Gauge Então E se dividir Essa bola em 4 Aí você vai ter O 4 Gauge Né? Então A gente tem Essa divisão Assim, né? Os cartuchos Aqui Vocês vão ver Que tem cartuchos Gigantescos Aqui, né? É... Eu não tenho Nenhuma foto Aqui pra mostrar Pra vocês Mas aqui, ó O 4 Gauge GA, né? 4 GA Ou 4 bore É... Tem 100 milímetros De... É... De perímetro Da bola, né? De espessura No caso É... Que é Basicamente 4 vezes mais Grosso Do que um 12 Gauge Né? Então a gente tem Aqui Alguns cartuchos Aí que são Ah... Bore size É isso mesmo Enfim É... É só uma curiosidade Aqui no Brasil Hoje Nós não temos Tão comumente Assim Esses cartuchos É... Diferenciados Né? A gente tem Abaixo do 12 Então a gente tem O 12 Nós temos O 16 Nós temos O 20 Nós temos O 28 E nós temos O 36 Que acho que São os mais comuns Né? O 36 É esse ponto 410 Bore Tá? Então seria Esse aqui A gente chama de 36 Esse aqui é o cartucho 28 Esse é o cartucho 20 E esse é o cartucho 12 Aí como eu falei No começo do vídeo Hoje eu estaria Entre esses dois Não É... Entre o 20 E o 16 Eu acho que é o 16 Seria o... O mínimo Para defesa Residencial Defesa É... De propriedade Também E eu teria Nessa configuração Aqui de monotiro Eu acho que é mais interessante Do que Uma pump Por exemplo É... Que mais? As armas longas Aqui Então são as três armas Que eu teria hoje Uma... Uma de repetição Tipo o Winchester Né? A gente chama de level action É... Teria também uma 12 É... Pode ser uma pump Ou pode ser uma monotiro E teria também Uma 70-22 Ou uma... Dessa tactical Aqui Né? Calibre 22 Aí são os calibres Que vocês vão encontrar Com mais facilidade Também Tá? Ah, se tivesse uma quarta arma Seria uma carabina Dessa daqui De calibre de pistola E é isso Acho que... Falei bastante Já É... Com esses novos decretos Aqui a vida do atirador Vai ficar mais difícil Infelizmente É... Quem ainda tem Autorização de compra Tá valendo a partir Do... Da publicação do decreto Que foi nove de... De novembro Né? Então vocês tem até É... Metade de janeiro Pra efetuar essa compra Tá? Eu... Sugiro que Se você ainda não tem arma Corra atrás Vá... Né? Se arme E... A gente nunca sabe O que pode acontecer amanhã Né? Então é bom a gente ter E não precisar Né? E saber usar Do que você precisar Né? Um dia E não saber usar E não ter Bom, era isso Eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Daniel Parque Consultor de segurança Instructor de armamento e tiro E esse é o canal Teoria Geral de Segurança Seja bem-vindo Se você não conhece o canal ainda Se inscreva Compartilha o vídeo Que me ajuda muito, tá? Valeu Até a próxima Valeu Tchau Tchau